Fala meus loguinhos, meus logueiros, meus lobos, tudo bem com vocês? Espero que sim! E vamos continuar essa parte 2 aqui. Inicialmente me perdoem pela parte 1 ter ficado com alguns problemas técnicos de renderização porque eu descobri recentemente que a primeira versão que eles lançaram no jogo na Steam veio com alguns defeitos e depois eles já disponibilizaram, a empresa desenvolvedora já disponibilizou um patch que atualizou e corrigiu, principalmente deixou mais otimizado o jogo para vários tipos de setup gamer. E também descobri recentemente que a própria Radium lançou um driver novo otimizado para esse jogo Shadow of the Tomb Raider, que se chama Adrenaline 18.9.1 Então vou deixar o link na descrição para caso você quiser puxar aí, para deixar o teu jogo mais otimizado se você tiver uma placa AMD aí, fica à vontade, ok? Então, sem demoras, vamos lá para o jogo! Eu tenho que encontrar o templo que Dominguez está procurando. É isso aí, você precisa achar o templo. Aqui que temos aqui, equipamento faltando para progredir. Além desse ponto, é necessária a faca reforçada. Então, como vocês podem ter percebido, aqui é uma... É uma área que a gente pode visitar depois através dos fast travels pelas fogueiras. Vamos ver aqui, ó. Espera aí, devem... Não, acho que aqui não dá. Não dá para nada. Vamos ver se tem uma... Opa, tem coisinha aqui, ó. Isso. Isso aí são as side quests que tem desde o primeiro ali de 2013 e teve. Então vamos lá. Seguindo aqui, não tem nada. Só um vasinho. E, opa, tem que ficar atento aqui, ó. E vamos ver... Nada aqui. Vamos continuar. É muito lindo, né? Cara, é muito lindo. Olha só. Wow. Isso não é bom. Laura, a Trinidad está bombando seu caminho. Eu posso ver, isso está causando tremores. Há uma pirâmide, eu vou chegar ao topo. E vamos ver... Vamos chegar ao topo mesmo. Eu já pulo aqui... E vamos para lá. Isso. Mas olha só que bacana, né? Opa. Ah, como vocês podem perceber, eu melhorei a qualidade. A qualidade está no... Está no high. Vamos lá. Nossa, mas é muito melhor. Muito melhor jogar esse jogo mais fluido. Esse driver e o update que eles deram. Laura, como você está indo? Bom. Há plataformas que podem me ajudar a chegar ao topo. Estou procurando algo para pesquisá-los. Você está se rompendo. Eu tenho alguma atividade aqui. Vou chegar perto. Então, esse driver que eu instalei, o Adrenaline. E também o patch ou update que eles lançaram na Steam. Foi um update mesmo do próprio usuário do Mixes da Steam. O usuário oficial da NGINE desse jogo. E minério de ouro que temos aqui. Metal raro colhido de minas encontrado em baús. Venda para comerciantes. Então, esse é o diferencial também desse jogo em relação aos dois antecessores. Opa, peraí. Ainda não. Ainda não. E agora foi. É, também deu. Então, vai ter um diferencial nesse jogo que você pode vender. Vender e comprar um shopping, alguma coisa assim. É, já tinha um ensaio disso lá no Rise of the Tomb Raider. Lá naquela cabana da base soviética. Legal que eu posicionei a câmera certinho. Opa, é. Não está totalmente otimizado esse driver. Mas, nossa, muito melhor. Muito melhor em relação ao que estava. Naquele gameplay que eu fiz anteriormente. E no gameplay que eu tentei. Vou gravar nesta parte também. Olha, tem um... Tem um ciclo, tem um negócio brilhando ali. Não vi, não tinha visto. Cara, é muito lindo, né? Isso assim que é Tomb Raider, cara. E vamos seguindo adiante. Beleza. É, é uma serpente vermelha na mitologia. Eu estava estudando um pouquinho lá atrás. As mitologias. Caraca. Passa perto dessa menina. Imagina. Cortar esse rostinho bonito. Não, não pode não. Não, é. Lara tem que ficar bonita. Porque a Lara é totózinha. Vamos lá. Não totózinha e cachorrinha, mas totózinha e gatózinha. Tá? Não me interpreta errado, por favor. Ainda mais nessa época do politicamente, do excessivamente politicamente correto. Ó, já tem outro negócio pra disparar. E foi. Falta dois. Falta dois. Bom, esse puzzle, esse puzzle, como diria o Felipe Ramos, um youtuber legal até. E ele também tem uma voz grave. Só que a voz dele é mais forte que a minha. Ele diria puzzle, né? Ao invés de puzzle. Aqui você tem que jogar o carrinho. Ele vai ficar ali. E esse puzzle é bem parecido com uma tumba lá no Rise of the Tomb Raider mesmo. Uma tumba lá que você entra, deixa eu ver. Será que lá no... Deixa eu ver que lugar que é. Ah, no Vale Gel Thermal. Vale Gel Thermal. Opa, tem que girar. Gira aqui. Que é tipo uma... Praticamente uma mina. Uma mina de exploração onde tem... Opa, pera aí. Ó, tá lá. Ó. Nossa, eu tava falando com vocês. E eu nem preparei o que eu tava fazendo aqui. Isso, deixa ali. Vem pra cá. Não, vem pra cá. Opa. Perdoai. Às vezes eu me distraio. Preciso disciplinar mais a minha mente. Pra ficar no presente. Vamo lá. Isso. Só corta. Só corta. Só corta. Cara, é bom que o FPS tá muito, muito legal. Pra mim tá legal. Não sei como vai ficar na gravação, mas pra mim... Tá bem bom. E como vocês podem perceber... O cabelo dela tá melhor. Tá melhorado. Vamo lá. E pula. Relaxa. Aê. Tranquilo. Olha só, cara. A iluminação. A fotografia, o cenário, a composição. Ai, ai, ai. Que coisa boa, né? Um orgasmo de artista. Eita. Vamo lá. Orgasmo de desenhista, artista, pintoré. Opa. Tem que ficar esperto. Porque nessa dificuldade mais difícil... Se você demorar muito pra apertar o X ali... Você cai. Você cai, meu amigo. Você cai esperto, ó. E a cutscene com essa maravilhina. Maravilhina. Jonah. Já? Eu tô aqui. Jonah, tem um mural aqui. Ela mostra uma caixa. A inscrição diz... O Quetzalcoatl, na Azteca. Sim. Como se fossem as cinco raças. Ou quatro raças humanas. Ou... Os cinco sóis. Bem, na minha opinião, o Kugulkan é o do de criação e destruição. Isso parece que a constelação de Hydra. Mas as estrelas parecem sem alinhamento. Esse é o calendário Maia. Como vocês... Peraí. É o calendário Maia. Como vocês podem estar reconhecendo. Só faltou uns números ali no meio. De um até três, se não me engano. Das três e duas. O calendário Maia. O Tzoukin. É muito interessante. Opa. Deixa eu ficar quieto. Desculpa. Desculpa. Jonah. Eu encontrei uma caixa. Pegar ou não pegar? É essa a questão. Pega. Pega lá. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Jonah, eu não vou chegar em um lugar mais alto. Não, não. O que eu tenho feito? Eu tenho que correr. Vamos dar uma explorada para ver se tem alguma coisa. Ah, vai que tem coisa para disparar, né? Docturno, não tem mais homens. Aparentemente, nós encontramos o que estamos procurando. Great. E a saga começa. Sim, é isso que é o que os reforçamentos são para. Pois é, aparentemente, não tem nada. Então, só continuar a viagem. E voltamos para a selva de Cozumel. Sim, eu ouvi você, ok? Dominguez está vindo hoje. Eu entendo. O que eu estou dizendo é que a chuva vai flotar aqui. O que você acha que eu estou fazendo? Vou pegar um outro pump de água assim. Ok. Vamos ter certeza que tudo está copacético aqui. Vamos lá com aquele pump. Está tudo certo. Está tudo certo. Responde-me. Você terminou com aquele pump ainda? Sim. Estamos terminados. Não tem nada aqui, né? Vamos lá. Seguindo adiante. Olha só a qualidade, né? A Operação Blackhead foi iniciada. Nenhum dos trabalhadores locais deixam o site vivo. Não tem coisa aqui. Não. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Não sei. Mas eu ouvi que as leituras estão no cartão. Vamos só fazer certeza que o perimetro está seguro. O comandor Roark está aqui. Está tudo certo. Está tudo certo. As expectativas estão chegando. Estão prontos. Estão prontos. E foi. Oh, o tutorialzinho dá para dar um... Ah, não se preocupe. Eu vou fixar. Isso está levando muito tempo. Os meios têm que esperar. Quando ele chegar aqui, não vai ser bonito. Vamos jogar seguro, né? Eu vou investigar. Vamos jogar no seguro mesmo. As expectativas estão chegando. Beleza. Algo está atrás da próxima grida. Vamos fazer uma... É, foi mais ou menos seguro ali, mas foi. Ué, deu uma bugadinha. Olha essa parte. Pega a madeira. Pega tudo. Opa, passou dela. E vamos lá. Olha que posição legal que ela fica. Ah, a droga não trava o jogo. Olha que coisa legal que ela fica. Você, monitor a banhe. Vamos ver quando a arma que os encompanharem. A rog e as reenforcções estão no caminho. Eu quero tudo preparado quando eles chegaram. Deu-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Sss. E me alegra de ter cuidado deles. Sim, eles estão tentando de acertar nossas intenções aqui há anos. Bem, eles descobriam hoje hoje. Espero que isso seja valioso. Sim, os assholes deveriam ter feito o seu próprio negócio. Basecamp, aqui é Gamma Leder. Onde está o nosso backup? Não me dê isso, o site está segredo, mas ainda precisamos de cobertura. Eu tenho certeza que alguém ouviu algo. A segunda parte do plano, diga os locais que tivéssemos um cabelo rabido, e nós fazemos... Encontre os locais que tivéssemos. Tudo bem. Tudo bem. Tudo do plano. Tudo do plano. Tudo... Tudo certo. Tudo ok. Como é que é? Sai daí, Petra. Não quero... Tô gravando gameplay, Petra. A cachorrinha atrapalhar um pouquinho aqui. Tudo bem. Vamos continuar. Vamos continuar o jogo. Isso aqui dá não gravar no PC do teu... Viciar nenhuma. Viu, comparação. É tudo bem? Vamos lá. Ela está matando a nossa gente. F***! Coopie isso. O objetivo está acerto. Sempre odia os helicópteros. O que é isso? Só um, só um! E você! E você! E você! Espero que isso seja todos eles. Vamos ver o que temos aqui. Nossa, daria a fazer altas estratégias aqui, mas acho que... Opa, item médico! Joga! E vamos pegar coisas, apesar que... Tanta necessidade... Mas é bom dar uma explorada base. E fomos! Vamos ver aqui. Ah, pois é, vamos ver se tem aqueles negócios para disparar, né? Pois é, olha as armas! Olha as armas dela! Não, 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 não. Ok, vamos seguir antes. Parece uma fogueira ali, né? Para salvar. E vamos! E só deixa. Onde ela está? Cara, deve, deve doer uma porradinha dessa. Lara Croft. Não, não, não. Isso não é a forma que eu espero com você. Você sabe que eu tenho interesse em seu trabalho. Trinite sempre está. É a casa da casa. Não, não, não. Eu perdiço meu vida por isso. Onde está o que é a casa da casa? Uma roupa inteligente de mim. Deixa eu te dar. É em um lugar seguro. Você não tem ela. It never occurred to me that you would just take With this key and the silver box We can remake the world Without weakness, cruelty And certainly with none of this But without the box O Apocalipse A morte do Sol Você está mentindo Lara Você sentiu isso quando você pegou a vida Tremor são comum A tsunami está vindo E isso é a primeira das muitas catástrofes que você está fazendo Você teria feito o mesmo Oh, Deus Sim Apenas o chão Você colocou a morte Do você percebe a tragédia que você tem enlouqueceda? A descanso já começou A descanso me agora Para impedir isso antes de nos descanso só e olha lá que que tá aí ó ó ó onde a gente pode pode hoje hoje segura lá vamo lá vixão lá vamo lá direita 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 agora vai pra esquerda o carro caindo ali caraca vai pra esquerda vamo lá vamo pra direita os caras ali outros caras ali peneirando caraca pra direita pra direita a direita esquerda segura é isso vai 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 vamo 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 pois é e se eu fosse pro outro lado ali será que daria respira cara fica bonito né aperta 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 aí boa boa garota olha cara os corpos no chão não e sississississississississississississ… E de novo, estamos indo aqui, estamos indo, estamos indo, segura direita, direita, esquerda, 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 opa, mantém reto, mantém reto. E porra, tranquilo, tranquilidade, espera, passou, ai, passou, caraca, ai, 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 tem que concentrar mais, e foi. Foi, 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 concentra, isso, caiu. Foi, pulou, foi, foi, foi. Ui, cara, tem que tomar cuidado ali, deixa eu pular, você cai mesmo, foi, só continuando, só continuando, continuando, continuando. Por favor, não me quero caer, mamãe, mamãe, aonde está, mamãe? Não, porra! É, Lara, o que que a gente fez, né, o que que você fez? Dá nisso, né? Imagem linda, né, cara? Essa luz vindo ali, olha que linda, muito linda. Jona! 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 Lara? Eu estava tão preocupada. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu errei. O que você quer dizer? Dominguez. Ele tem a ferramenta. Eu perdi a ferramenta. Depois de tudo que meu pai passou, eu dei Trinidad exatamente o que eles queriam. Ele usou a box e a knife para remerar o mundo. Para remerar o mundo. Para remerar o que? Eu não sei. Ele acha que ele consegue ridá-lo de malha e malha. Um homem como esse... Nós temos que impedirá-lo. É minha culpa. Nós vamos descobrir, ok? Eu prometo. Não, 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 não! Nós temos que ir para a Hidden City antes de Trinidad. Nós temos que encontrar a Silver Box. Ok. Mas primeiro, nós vamos ajudar essas pessoas para a segurança, e depois nós vamos para o próximo. Não, ninguém está segura. Não se ele pega a box primeiro. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Você é o único que o que? Você não sabe que você causou tudo isso, Lara? Não tudo é sobre você. Essas pessoas precisam nos aqui. Nós podemos fazer bem agora. Além disso, o que temos que ir para? A riddle? Nós precisamos mais do que a Pink Fish e a Silver Crown para ir para a Hidden City. Essa cena é muito linda. Essa cena, boa parte dela... Boa parte dela foi feita improviso. Os atores criaram, improvisaram boa parte dela, e o diretor achou que ficou muito legal, e decidiu manter isso no original. Eles estavam falando em entrevista isso. O que a gente foi fazer, né? Pois é, né? Lara Croft é assim mesmo. Rio, Amazonas e Peru. Rio, Amazonas e Peru. Mas você é bonitinha, né? É, ajudou muito. O riddle diz que o coração da Serpente para o Silvercrão, onde os irmãos conferm. Eu pergunto o que os irmãos são? Esse storm parece ser ruim. É só um pouco de chuva. Vamos nos concentrar no Cláudia. Cláudia. Se encontrarmos, como sabemos que temos o certo? É só um pouco de chuva. A sensação? É a única informação dela. O mural diz que haverá mais desastres. A melhor maneira de ajudar eles é para dar um descanso para a Trinidad. Ok. Mas como sabemos realmente? O barulho da chuva é muito bom, né? Nós temos que confiar em um outro. Ei. Eu poderia ter algo aqui. Sério? Que bom que não está acontecendo um problema que aconteceu na outra vez que eu tentei gravar. É só isso. Eu não gosto desse storm. Devemos voltar na manhã? Estamos tão perto. Eu acho que um pouco de turbulência não vai parar de vir para você. Estão tão perto. Estão tão perto. Estão tão perto. Miguel, há algum lugar para alcançar? Sim. Eu posso colocar você perto do Huáqueque. Vamos. Quântico. Ele está falando em Nahuatl. A língua franca do México. Um. 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 Internet para para que você Цеá. Um. 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 E agora estamos atualizados, cronologicamente. Olha que tesão a pele do rosto que fica, olha só, bonito né, é muito bonito a textura. Tá toda sujinha. Aí evolui mais uns, acho que estou com uns 4 levels ou pontos de habilidades para fazer o upgrade. E um ponto de habilidade contra o acampamento, já vamos encontrar, espera um pouquinho. E vamos ficando por aqui, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Se inscreva no canal caso for novo por aqui e se você já é inscrito ativa o sininho, não custa nada para você ficar mais a par das últimas atividades do canal. Enfim, interage com o conteúdo para que realmente o algoritmo do YouTube mande as notificações para você. E é isso aí, gente. Se você gostou, deixe aquele like. Né? Olha só que bonito. E é isso aí. Comente, compartilhe em todas as suas redes sociais para ajudar a divulgar o canal. E até mais, meus loguinhos, logueiros, meus logos. Aqui é GamerLogos se despedindo. Seja livre e seja feliz. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.